Eu tô preocupado. Eu falo pra vocês me darem recomendações de games aqui pra jogar. E vocês me recomendaram jogar um jogo onde o seu objetivo é fazer cocô em outras pessoas. A minha preocupação é porque, além de vocês recomendarem isso... Eu vou lá e escolho esse jogo pra gravar. Então, eu tô preocupado por vocês e por mim. Porque é prazer. Eu sou Felipe Neto, eu tenho 32 anos. Eu tenho um gato no Minecraft chamado Cocô. Eu vendo essa camiseta escrito Cocô fica aí. E hoje eu vou jogar um jogo de cocô. E eu não me arrependo nem por um segundo! Então, se inscreve nesse canal, deixa seu like e vamo começar. Vambora, se você quiser mais games, você clica nesse inscrever-se aí. Pausa pra aviso de live. Hoje é Halloween, hoje é dia da ar-bruxa. E hoje, às 8 da noite, vai ter live de terror aqui no canal. Pra maiores de 12 anos, se você não tiver 12 anos, faça outra coisa. É uma live de um jogo chamado Phasmophobia. Que vou jogar eu, Bruno, Samanta e Mosca. E a gente vai ter que cumprir missões em casas mal-assombradas. Pra ver se a gente consegue resistir aos fantasmas. Então, se você tiver coragem... Hoje, 8 da noite, se programa pra assistir. Marca no teu celular e vem, porque vai ser épico. Vai ser muito engraçado a gente tomando susto dos bichos, tá bom? Volta pro vídeo. Play. Eu nunca abri o jogo. É a primeira vez que eu abro aqui, ó. Tem 3 li... Líveis. O primeiro é esse aqui, ok. Vamo ver. A cidade bonitinha, olha só que bonitinha. A praça aqui, ó. Tem um cara segurando a tocha olímpica. Um cara com uma camiseta de fezes. Uns carros passando na rua. Pô, mas tudo na cidade também é de cocô. Como assim? As camisetas são todas de cocô, ó. Exceto os banqueiros. Os banqueiros, não. Eles se recusam a se misturar com cocô. Esses aqui tão almoçando. Ah, pra... Praça de alimentação bacana. Ó a musiquinha aí. Isso é a rodinha do Legião Urbana. Beleza. E aí, o que que eu tenho que fazer? Nossa, o jogo tem loja! Ó, meus objetivos. Fazer um combo de 10 vezes, 20 mil pontos. Estragar 5 jantares e achar 3 papéis higiênicos. E tem segredos também, pra eu descobrir. E eu posso comprar... Ai, que legal! Eu posso comprar itens, ó. Esse aqui me dá mais 3 vidas. Ah, eu só tenho 6 vidas, hein. O burrito me dá mais tempo de cocô. O leite me dá mais splatters, tipo, espalha. Esse chiclete aqui faz o pulo do cocô ser duplo. O cocô pula. Esse faz o cocô ser mais rápido. Esse pula mais alto. Esse explode com um F. Tá, deve ser com a letra F. E o milho, o combo leva mais tempo. Bom, primeiro eu não posso comprar nada. O je... Esse sou eu? É uma mistura de Minecraft com a vida real? Vambora. Eu sou o Bruno e é hora de fazer um cocôzão. O que tá acontecendo com a minha vida? Tá, e aí? É isso mesmo? É, é, é... É isso? É cagar? Tá, pera aí, gente. Tão testando ainda. Como é que eu faço? Deve ser espaço, pera. Oh! Oh! Saiu o minhocão! Não! O cocô pula! Pega o Legião Urbana! Pega os músicos, isso! Toma! Toma! O cocô continua, gente. O cocô tá vivo! Meu Deus do céu, que eu tenho um toletaço com vida própria. Que que eu comi, mano? Fiz 10.500 pontos. Já bati o objetivo, fiz um combo 10x. 10x. Yes! Yes! Agora eu tenho um dinheiro. Eu posso comprar tudo isso aqui. Vamo ver que eu... O que que eu vou comprar? Ah, eu acho que você compra uma vez e é isso. Ah, eu vou comprar mais vida, então. Beleza, que aí eu já fico com mais vida. Vambora, vamo fazer o cocôzão. Ah, mano, eu não acredito que eu solto uma feze. Vamo lá, vamo lá. Vai. Vai, tchê! Pera aí, quer acertar o carro, pera. Ah, ah! Pega no carro. Isso, garoto. Vai lá, carro. Meu Deus do cocôzão, vai. Pega os músicos. Ah, eu tenho que estragar os jantares. Isso aqui é estragar o jantar, não é isso? Fezes pra todos os lados. Marrão! Marrão! Fezes! Fezes! Estraga mais um janta... Ih, estraguei. Estraguei 5 jantares. Uuuuh! Caguei na janta dos outros! Yes! Eu virei um caminhão de cabeça pra baixo com o poder do meu cocô. Olha que que eu fiz, gente. Olha o estado desse... Desse rapaz aqui no chão. Olha pra situação que ficou a cidade, gente. O que que um cocô pode fazer? Tomem cuidado onde vocês cagam, tá? Pelo amor de Deus. Tomem cuidado onde vocês fazem essas fezes. Ih, já consegui tudo. Só falta encontrar os 3 papéis gênico. Vamo ver o que eu vou comprar aqui agora. Esse aqui. Dura mais tempo o cocô. Esse aqui, o pulo duplo. Vambora. Vambora! Eu quero acertar alguém agora, vai. Ooooooooh! Toletão! P... Na cara! Vai isso. Vai, 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 vai. Isso, sobe aqui. Sobe, sobe em tudo que é lugar. Onde é que tem os papéis gênicos pra eu achar? Pega esse marombeiro aí. Isso. Tem mais forte que eu, tem inveja. Cocô! Cocô! Tá, cadê os papéis gênicos? Eu tenho que achar papéis gênicos. Eu não tô vendo papéis gênicos nenhum. Que isso, gente? Cês tão... Tavam dançando pélvis com pélvis? Que coisa estranha. Ah, é um papéis gênico ali! Pera aí, papéis gênicos que eu peguei! Yes! Peguei, peguei! Peguei um, peguei um. Falta dois papéis gênicos. Pô, não ganhei dinheirinho nenhum. Que droga. Ah, porque eu preciso conseguir o papel higiênico pra pegar mais dinheirinho. Ah, entendi. Eu tenho um número limitado de coisas que eu posso comprar. Ah, então vambora. Vamo cagar de novo. Vai! Tem que achar o papel higiênico. Vambora! Ah, esse pulo duplo é muito bom, gente. Olha só. Eu pulo muito alto. Pega a avelada, o chapolito! Pega o chapolito! Pega o pássaro! Aí, sujei o pássaro, ponto. Isso! O pássaro não caga na gente, agora eu cago no pássaro. Toma, cocô no pássaro! Pra você ver como é que é bom, palhaço! Um pássaro, uma vez, cagou em mim. Caraca, eu destruí o trânsito da Avenida Brasil, mano. O que que eu fiz? Cristo Redentor! É, vocês sobraram, né? Cês tão aí prontinho pra cagar nos outros. Eu não posso. Vocês podem cagar em que cês quiserem, eu não posso. Direitos iguais aqui, eu, hein. Vamo lá, ainda tenho 5 vidas, eu preciso achar... Vamo... Cês tão achando algum papel higiênico? Olha com calma. Eu não tô vendo nada. Calma, peraí. Vou soltar um cocô leve agora, isso. Vamo direcionar aqui esse caminhão. Isso, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Isso, invade aí, invade. Isso, 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 garoto. Boa, boa. Dá pra subir aqui? Dá pra subir, gente. Meu Deus, dá pra invadir a casa dos outros? Alô, dona de casa? Alguém pediu um cocô no iFood? Eu sou o cocô do iFood, gente. Acertei o lixo. Papel higiênico. Gente, eu não tô achando. Ah, ali... Olha ali. Achei um. Yes! Ok, um eu vou conseguir. Vambora. Já vamo direto lá. Pega na cara. Que que é isso aí? Você tomou-lhe uma costalhada na... Na venta, mano. Tô até orgulhoso. Ai, fiquei orgulhoso, acertei de prima. Pega, papel. Boa, garoto! Bora, Fezzi. Vai! Tenta achar o outro, anda. Cadê o outro? O outro papel. Onde é que tá o outro papel higiênico, gente? Não tô achando. Caramba, Macume é grande isso... Esse lugar, muito lugar pra cocô ir. Isso aqui é um reduto do cocô. Nada. Se você fosse um papel higiênico se escondendo de um cocô, onde você se esconderia? Hum... Ah, olha lá. Tá lá em cima. Caramba, como é que eu vou chegar ali? Ferrou. Vambora, eu quero platinar o jogo do cocô. Bora, Felipe, você consegue. Já consegui... Dois segredos eu achei aqui, ó. Vambora, Felipe. Mostra a força do teu reto. Foi! Coocôzão! Isso, sobe aqui. Isso, vamo lá. Agora, eu tenho que subir aqui. Ih, não vou conseguir. Como é que eu vou subir ali, hein, gente? Eu não vou conseguir subir. Não tem nada aqui pra eu subir. Ah, subi! Subi! Ai, meu Deus, tô quase. Peguei, 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 peguei! Yes! Agora toma, músicos! Toma! Não consegui, cara. Eles continuam ali, ó, dançando aqui. No gingado do gingado da malemolência. Venci, né? Uhuuu! Venci. Eu quero só ver esse aqui porque eu tenho um aqui que dá bomba aqui, ó. Esse aqui me dá bomba. Então, vamo tentar a última vez, só pra ver o que que essa bomba faz. Lá nos músicos. Aê! Cês vão cantar Capital Inicial, é? Ooooooo! Explodiu o cocôzão! Não adianta correr, não, palhaço. Cês não são bailarina. Volta aqui! Pô, os seres humanos saem correndo muito rápido. Cês deveriam ficar mais tempo lidando com o cocô dos outros. Interajam! Ué, cês não fazem aglomeração no meio do Covid? Qual o problema de ver um cocô? Boa! Toma, pombo! Errei o pombo, droga. Tá bom, tá bom. Primeira fase. Vencida com amplo sucesso. Passei de todos os obstáculos. Agora eu tenho que ir pro outro, né? Liberou a outra fase, certo? Ó, moleque! Agora vamo cagar na praia. Ô, mano... Que choco de ódio. Vambora, vamo cagar na pra... Ah, já achei um papel higiênico ali, ó, no salva-vidas. O outro ali em cima também, em cima do túnel Rebouças. Outro ali na varanda. Caramba, quantos papéis higiênicos eu vou ter encaixado dessa vez? Caraca, tem uma piscina, gente. Se cagar na piscina, será que dá uma poluída? Vambora, vambora. Três papéis higiênicos, 15 combo, 40 mil pontos. E eu tenho que virar o DJ? Como é que eu vou virar um DJ? O meu cocô vai virar o Alok. Aí, Alok, tu vai ver como é que se toca. Vambora! Cara, primeiro, obviamente, um mergulho. Que que acontece, se entrar na água? Bluuu! 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 Pô, não aconteceu nada. A água ficou de boaça. A água ficou super de boa, gente. Ih, pega o cara aqui de, de, de motoca! Pega ele! Pe... Ah, ele sobreviveu. Broca! Não foi uma boa jogada, Felipe. Foi muito ruim. Muito ruim mesmo, eu vos digo. Essa eu vou caprichar melhor, calma. Vamo lá, Felipe. Vamo ser o DJ, vamo ser o DJ. Aê, Alok! Tô chegando! Eu vou te ensinar, rapá, como é que se faz pra tocar. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma um sertanejo, toma um sertanejo. Toma! Aê, virei o DJ. Agora eu sou um DJ. Agora sim, toma um universitário. Não adianta correr não, rapaziada. Não adianta correr não, o cocô te alcança sempre. Não adianta fugir das fezes, elas sempre dão um jeito de te pegar. Ah, ganhei um dinheiro. Então, vamo comprar mais vida. Isso. Vambora. Que que eu vou fazer agora? Ahn... Nossa, tem uns cara malhando ali, cara. Eu tenho que cagar no cara malhando. Como assim você tá malhando? Vai ser saudável em outro lugar, rapá? Aqui é só pra quem caga? Tomaaaaa, seu trouxa! Toma! Vai ser saudável, vai ser coachfit lá fora, rapá! Tem gente jogando esportes também? Vamos acabar com o esporte da galera. Aqui, pega esse cara na motoca. Pronto! Palhaçada, essa gente saudável, sendo feliz. Bora pra praia, pega aqui essa moça! Pega... Meu Deus, caguei na criança. Que errado, gente. Não caguem em crianças. Cagar em criança é muito feio. Não caguem em crianças. Na verdade, se você puder evitar, não caguem em ninguém, tá? Se você tiver essa opção aí, puder dar uma evitada. Não caguem em ninguém. Mantenha seu cocô dentro do vaso sanitário. Caramba, eu não consegui ainda os outros... As outras pontuações aqui, hein. E se o cocô chegar no mar? Será que eu ganho ponto se eu chegar no mar? Vamo tentar chegar no mar, vambora. Isso. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai, cocô. Vai, cocô. Pô, meu cocô tá durando muito pouco também, né? Ele ainda tá muito leve, tá muito sem vida. Aqui, ó. Pronto! Ih! Encontrei um segredo, tá? Mas, um segredo não adianta de nada. Agora eu vou ter que acertar uma criança. Caguei na cara da criança. Aí, olha pra isso. Agora acabou, né? Agora acabou a minha reputação. Agora eu vou ser conhecido como youtuber que caga em criança. Assim não dá pra mim, não. Assim não tem condição. Vamo achar os papéis higiênicos, Felipe. Vambora, concentra. Concentra. Vamo ver o que que eu faço. Pera. Tem que fazer 15 combos. 15 combos e 40 mil pontos. O problema é, como é que eu vou fazer 15 combos? Não tem tanta gente assim, cara. Ah, bom, tem a festa. É, vamo lá, vamo lá. Isso, fiz um cocô mais curto pra acertar as pessoas aqui. Pega! Caraca, eu acho que na água ele dura menos, gente. Meu Deus, eu não acertei ninguém! Eu sou o pior cocô do mundo! Que cocô ruim! Que cocô bosta que eu sou, cara! Droga! Desculpa, gente. Eu tô sendo um cocô muito cocô. Bora, acerta, 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 acerta. Isso! Na cara dele! Na cara dele! Pronto! É muito bom que em quem o cocô toca a pessoa morre, né, cara? É um cocô assassino. É um cocô com Covid, de fato. Pega, pega! Eu não vou conseguir 15 pontos nunca. Ó lá, fiz 4 combos. 4 combos? Como é que eu vou fazer 15? Só tem mais 2 vidas. Danou-se. Vamos direto no... No, 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 no Alok. Vamos direto no Alok. Vai! Vai! Vai, 2, 3, 4, 5, 6... Não tem como. 8, 9... Ah, não tem como. Já acabou meu combo. Já acabou meu combo. Não tem como, gente. Olha, eu não domino todas as artes defecais. Eu tô fraco. Tá acabando, só tem mais uma vida. Perdi. Tentar pegar aquele papel higiênico lá do... Do posto piranga lá. Vamo lá. Existe uma forma, né? Porque todos eles vêm correndo pro mesmo lugar quando eles... Quando a gente caga neles. Não, mas eles... Eles não vieram, ó. Tá vendo? Não vieram. Eu tenho que tratar... Eu tenho que traçar uma estratégia. Calma. Cagar não é só cagar. Cagar tem que ter estratégia. Perdi, perdi. Perdi. Calma aí, vambora, Felipe. Você consegue, você é melhor do que isso. Se eu bater ali e for pra rota de fuga, eu acho que eu consigo fazer. Um combo maneiro. Quer ver? Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, ó, ó. Eu vou vim pra cá. Acerta ele, inferno. Aí, agora eu vim pra cá. Pô, mas ninguém sai correndo, mano. Cês não tô vendo o cocô pulando! Saco! Inúteis! Preciso de mais tempo. Pronto. Consegui comprar o cocô mais longo. Vamo lá, Felipe. Vamo, Felipe. Vamo. Vamo de novo no Alok. Isso. Primeiro acerta esse cara na fuça. Isso! Três, quatro, cinco, seis, oito. Ah, vai acabar o combo. Acabou o combo. Tá vendo? Tá vendo? A bosta. Tá vendo a bosta? Aí eu não consigo alcançar, eles têm a mesma velocidade de um cocô. O jogo só tem uma velocidade. Cocô. É a única velocidade que o jogo tem. Velocidade Fezes. Como é que eu vou subir aqui? Como é que eu vou subir ali pra pegar o negócio? Dá pra subir a escada? Não dá pra subir a escada. Como é que eu vou chegar lá em cima pra pegar o Papa Gênico? Ah, mano. Assim não dá. Eu vou perder no jogo das Fezes, cara. Vamo pra esse lado de cá. Vamo lá. Toma. Vai ser saudável no inferno. Isso, acerta esse cara aqui que é solitário. Olha só. Ê, solidão. Sai, cocô! Acerta esse aqui. Pronto. Acerta. Acerta, acerta. Mas não dá, ó. Acaba o tempo e não me sobra mais nada. Caraca, mano. Essa mãe tava meio estranha. Aí, pronto. Eu não consigo mais alcançar eles. Tá vendo? Eu tenho que pegar essa multidão correndo. Eu tenho que fazer essa multidão correr e pegar eles na rebarba. Pra poder fazer um combo maneiro. Só que eu não consigo fazer a multidão correr. Eu grito, ó, cocô, cocô, mas ninguém corre. Ó, acerta esse aqui na cara. Isso. Olha lá, eles não tão indo, cara. Não tão indo. Corram! Corram do cocô assassino! Esse é o cocô assassino que veio pra acabar com a humanidade! Façam alguma coisa! Pelo amor de Deus! Corram! Não corre. Eu não consigo instaurar o... Instaurar o caos fecal. Não consigo. O jogo é mais difícil do que eu aguento. Acerta o maromba. Acerta esse. Acerta. Ó lá, olha aí. Todo mundo tá vendo que eu sou perigoso. Mas ninguém faz nada, entendeu? Ninguém sai correndo. Ninguém chega e fala, gente, ferrou! O cocô assassino voltou! Não, ninguém. Ninguém! Ninguém tá nem aí pra nada, nem ninguém, nem nada. Aí, agora eles vão. Agora que eu não tenho como alcançar, porque eu só tenho a velocidade fecal. Aí, eles saem correndo. Fiz 14 de combo. 14. Aaaaaah! Última vida. Toma na sua fuça. Eu acho que se eu acerto o DJ, eles saem correndo. Aí, ó. Não, ninguém saiu correndo. Eu tô muito impressionado, parabéns. Eu não faço ideia do que que eu tenho que causar pro pânico ser instaurado, entendeu? Eu não sei. Eu não sei. Eu desisto. Cada vez que o cocô encosta no chão, ele solta um pulo. O cocô peida. Ó lá, agora eles saem correndo. É isso. É isso, eu nunca vou conseguir. Não tem como eu conseguir. Porque eles saem correndo no finalzinho. Aí. Olha só a morte generalizada que eu causei na região. Olha só pra isso. Olha, olha só... Olha a situação daquele cara ali, ó. Aquele cara ali em cima. A cara dele foi cocô na boca. Gente, fecha a boca quando tiver um cocô passando. Não fica de boca aberta. Perdi de novo. Droga! Será que eu compro outra coisa? Mais velocidade? Será que mais velocidade é melhor? Eu vou de mais velocidade agora, então. É, mas olha o tempinho que me dá agora. Olha o tempinho de vida de cocô agora que eu tenho. Assim não dá. Virou um cocô... Sem vida. Um cocô... Aquele cocô de vegano, sabe? Que nem cheira mal. Não, não dá. Não tem como um cocô sem vida ganhar, gente. Não tem como. Eu tô ficando irritado. Tô ficando seriamente irritado com esse jogo. Eu preciso de um combo mais. Um! Pra conseguir ter vida e velocidade. Ó, 6, 9, 10, 11. Ah, mano, vá! P*** de jogo desgraçado do inferno! Falaram, você vai cagar nos outros, vai ser um jogo engraçado, você vai se divertir, vai dar risada. Tô vendo a diversão. Quanta diversão! Eu acho que tem que fazer um combo de 6. Então, vamo tentar. 3, 4, 5, 6. É isso. Pelo menos uma coisa a gente descobriu, só que eu não alcanço eles, olha isso. Olha que maneiro. Eu não consegui alcançar eles. Filha da... Aaaaaaah! Uma coisa a gente descobriu. Eu preciso de um combo de 6 pra conseguir habilitar a crise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que pegar os 6 da piscina. É isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Cadê o sexto? Ai, já tão correndo! A minha vida acaba mais rápido na piscina. NOOOOOO! Se eu caga ali, eu não tenho velocidade pra pegar. Se eu caga aqui, minha vida acaba rápido. Aqui não tem 6. Que que eu vou fazer? 2, 4, 5, 6. Pronto, vai, vai, vai. Pega eles, pega eles, pega eles, pega eles. Vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. 14, 15 e ce... Iaaaaaah! Uaaaaah! O poder do cocô! Sobrou vida ainda. Agora eu vou pegar a bicicleta e vou sair correndo. Uaaaaah! Pega a bicicleta e sai correndo, cocô! Foge com a bicicleta, cocô! Toma isso, sorvete! Aaaah! Pato de borracha, caramba! Yes! Agora eu consigo ter velocidade. Ou eu posso pegar o duplo pulo, duplo pulo, pra conseguir pegar o papel higiênico. Agora eu preciso pegar os papéis higiênico, mano. Toma, na sua cara, otário. Como é que eu vou subir aqui? Pera. Ô, meu Deus. Pera, sobe! Sobe! Isso, garota! Iiii! Volta, volta! Sim, meu cocô é fêmea. Não gostou, faz um B.O. Vambora, vambora! Agora, como é que eu vou chegar naquele outro ali? Ih, gente, é muito difícil, olha aqui. Parece aquele filme Baywatch, tá ligado? Com o The Rock. Droga! É! Peguei um papel higiênico só. Faltam dois. Um tá na varanda, né? Um tá aqui embaixo, na varanda. Aqui, aqui! Isso! Yes! Peguei! Caraca, eu tô virando um expert de fezes. Com licença! Com licença, alguém sabe como é que eu subo ali no... Como é que eu viro o The Rock? Sério mesmo? Pera aí, mano. Ah, mano, eu sou um cocô muito frágil. Pera, eu tenho que subir um sorvete, de repente? E aí, dá um pulo mortal pra lá. Ih, pronto, eu desbloqueei um segredo aqui. Ohhhh! Eu acho que é isso, hein, gente. Eu acho que é isso, hein. Eu acho que é isso, hein. Ah, perdi, morri. Droga, tenho que tentar de novo. Não, eu tenho que conseguir, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho que conseguir. Pelo menos os papéis de Niquinho. Vambora. Falta só ali e o do Baywatch, vambora. Eu sou um salva-vidas. Eu sou o cocô salva-vidas! Ih, eu esqueci de comprar as coisas. Ih, antes de acabar, voltei. Pra lembrar que hoje, sábado, dia 31, Dia das Bruxas, às 8 da noite. Daqui a pouco, 8 da noite, vai ter live de terror aqui no canal. Então, se você tiver coragem, assista. Valeu. Duração, duplo pulo. Vambora. Vai, vai, vai. Bora, cocô. Aí, Jesus! Olha que pulão! Vai, 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 vai. Vai! Vá! Nãão! Nãão, mariô! Mário, me ajuda, Mário! Por que que às vezes ele pula alto, às vezes ele não pula, mano? O cocô não se decide qual que é para dar um afio. Isso, uma carinha no sorvete! Vá! Nãão! Pula! Ah!!! O que que eu comi pra cagar tanto, mano? Vambora, Felipe. Bora, Felipe, pensa! Usa teu cérebro. Vai. Vai. Sobe aí. Não, 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 não. Não cai na calçada, não. Isso, agora... Pera aí, filho, não. Cuidado. Aêêê! Uoooooooh! Eu sou um cocô! Muito bom, muito bom, muito bom. Peguei um barco. Vamo fugir daqui, vamo! Vai! Vai! Ah, ninguém me leva a sério como cocô-marinheiro. Consegui. Agora, pra finalizar... Eu vou comprar esse que dá velocidade. Agora, mano. Ah, que agora eu sou o campeão. Eu quero ir pro meio do oceano. Ah, eu quero ver o que acontece. Vambora. Bora. Eu quero entrar lá naquele barco. Yes! Não fez nada. Eu quero cagar em todos os barcos. São iates. Eu sou um cocô, um emergente, eu quero ser rico. Pô, pronto. Faltam os outros barcos. Droga, não deu tempo. Eu achei que ia fosse liberar algum segredo. Pera aí. Quais são os segredos que faltam? Sunscreen, Hole in One e Dive Bomb. O que significa isso? Sunscreen, Hole in One. Ah, eu acho que eu tenho que acertar a boia. Certeza. Ó, 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 ó. Ah, quase! Assim vale? Ah, valeu. Consegui, desabilitei o segredo. Tá, vamo lá no Alok de novo. Toma, Alok. Vou cagar em você de novo, Alok. Toma. Ih, não tô conseguindo acertar o Alok. Pronto! Coré, Alok. A gente é amigo, gente. Eu posso cagar nele, que a gente é amigo. A gente tem intimidade. Quando a gente tem intimidade, a gente pode fazer cocô na pessoa. Mentira, não faça isso, pelo amor de Deus. Pronto, pronto, pronto. Agora tá bonito. Ficou bonito, ficou bonito. Bom, gente, esse foi o jogo mais imbecil que eu já joguei na história deste canal. Se você quiser que eu jogue a terceira fase, porque realmente ficou a terceira fase... Né, dá... Eu habilitei aqui, ó. Abriu, ó lá. Se você quer que eu cague num parque de diversões, você senta o dedo nesse like, você se inscreve no canal. E você deixa aí nos comentários as dicas pros próximos jogos que você quer que eu jogue. Um beijo grande, vai lá se você quiser, ó. Cocô, fica aí! Link da loja na descrição. Valeu, galera. Beijo, tchau!